Pernambuco tem o seu maior governador, que é o presidente Lula. E para Pernambuco são quase 92 bilhões em obras. A gente tem aí a retomada do trecho da transnordestina, a gente tem duplicações de BRs, a gente tem aí na área da saúde com policlínicas, com compra de ambulâncias, com compras do SAMU para poder ajudar a população na educação, com as obras que estavam paralisadas, retomando, com creches, escolas. Então a gente tem uma infinidade de ações para o estado de Pernambuco através do novo PAC. O incentivo à tecnologia, o incentivo a projetos inovadores em todas as áreas para a gente poder ajudar a equipar melhor nos estados, no país como um todo e também gerar emprego e renda. Um outro eixo importante, inclusive no PAC, é a questão da moradia. Há uma prioridade, inclusive, para as moradias rurais, para as comunidades quilombolas, para as comunidades tradicionais. A questão também do saneamento, do acesso à água para a população, para a gente ter o abastecimento de água em todas as comunidades, nas periferias, a urbanização de favelas. Então a gente tem um conjunto de ações aí para poder ajudar a melhorar a vida da população pernambucana. Música 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 Música